Lihirakne, presidente do Conselho Combatente da Libertação Nacional, Ria Clemman Ratoba, jornalista Cira, afirmado em encontro ao presidente da República, Francisco Guterres Luolo, segunda semana anem. Ria Clemman Ratete, durante a Nesira, continua ao serviço, se dá o que é fato em Bacirato, a alaucinar. Situação no Há Lucefe, o Estado preocupa, não promete se Ratoba Cife e o governo atubeletar a atenção. Também nos dar conselho para a sua excelência presidente da República, ambatratação turua. E da Conaba Fatineve, Conselho Atorio Há do Serviço, o agora me abatimos e daquilha. E da Seilocmaca, informamos com a atividade da Conselho Neve, com a turma e com a minha colega. Conaba Fatineve, Sua Excelência presidente da República, preocupa, e se igualamos ao Sua Excelência Primeiro-Ministro, para, quando a formação governou rotonana, se revele, define, determina a parte do Conselho Nacional dos Combatentes da Libertação Nacional. Presidente do Conselho Combatente da Libertação Nacional nem acrescenta. Tauras Nessira utiliza desde Sala Rua e Antigo Edifício, Serviço de Resisto no Verificação Empresarial. Cá serve, Caicoli e Dilim. Lolita Cabral, Tito Livio, GEMEN.